Fala pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês várias dicas e truques aqui para o aplicativo do Safari. E o que você consegue fazer é muita coisa, só que a gente não tem conhecimento. Pois aqui nesse aplicativo ele tem várias funções interessantes, como por exemplo, se você manter segurado aqui o dedo, olha o que você consegue fazer. Aparecem várias opções, como por exemplo, fechar aqui e segurar aqui, você consegue abrir a última página que você acabou de fechar. E essas dicas sobre o Safari vai ser postado hoje mesmo em um vídeo posterior a esse. Então dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, dá uma conferida aqui no canal, talvez já tenha sido postado. Antes eu quero falar para vocês sobre esse iPhone aqui, ó. Esse daqui é um iPhone 7 Plus e você consegue notar alguma diferença aqui? Nenhuma, né? Mas olha só como é que ele estava antes. Esse iPhone 7 Plus é da minha irmã, só que infelizmente ela conseguiu deixar cair no chão e estraçalhou a tela. E você sabe, né, se você for numa assistência técnica autorizada da época com um iPhone que está fora da garantia, sem condições, é um absurdo de caro, é melhor comprar um outro iPhone. Por isso mesmo que eu fui buscar alternativas. E é isso que eu vou falar para vocês sobre uma assistência maravilhosa que eu achei, chamada Support Smart. E é uma assistência somente especializada em produtos Apple. E ela tem um diferencial maravilhoso, gente, que ela vai na sua casa. Está vendo essa filmagem que eu fiz? Foi o técnico que veio até a minha casa. Olha como é que é organizado, tudo certinho, tem todo o equipamento certo. As peças fornecidas por eles são todas homologadas. Isso quer dizer que foram testadas e fabricadas, tudo atendendo os requisitos de qualidade e segurança. E outra coisa muito interessante também, além de você poder acompanhar ali como é que está sendo o procedimento do seu conserto, do seu aparelho aí, além de eles visitar você em qualquer lugar, pode ser no seu serviço também, não apenas na sua casa. A Support Smart está em muitos estados. E aqui na cidade de Maringá, a minha cidade, tem um técnico exclusivo que atende a região e a cidade. Se você estiver passando por aqui, então, você pode ligar para ele. Eu vou deixar o número do telefone aqui embaixo também. Ele me atendeu super bem, é um ótimo técnico, eu super recomendo, porque eu mesmo usei com o iPhone 7 Plus da minha irmã, troquei até a minha bateria e por enquanto tem uma semana já e até agora não deu problema. E mesmo se desse, a Support Smart te dá um ano de garantia, bem diferente da maioria das assistências que geralmente te dá apenas 3 meses, né? Além disso, você não fica sem o iPhone dias e dias como na assistência comum e você também não precisa fazer o backup do seu iPhone, apagar o seu iPhone e restaurar de fábrica, pois isso não interfere no serviço deles. E se você for de Maringá, a minha cidade aqui, ou estiver passando por perto, é só você ligar para o Jefferson, o técnico especializado da Support Smart aqui da região, que você vai ganhar 10% de desconto se você falar que viu a indicação aqui no canal Apple Boy.br. E para não dizer que eu não falei de preço, cada modelo de iPhone ou cada problema, por exemplo, botão, né, alto-valante, é um valor diferente aí, né? E para a tela do 7 Plus, por exemplo, me custou R$449,00. Então você liga aí e faz um orçamento. E para a tela do Legenda Adriana Zanotto